É um fato conhecido que a Disney adora esconder coisas que eles não querem que ninguém mais saiba a respeito. E depois que eu vi essa sinopse, não posso a dizer que culpo-os por isso. O melhor amigo do Mickey é um desenho animado bastante controverso que foi exibido em 1929. E desde então foi banido, sendo sua reexibição completamente vetada. Havia sido planejado para seu especial de Halloween sobre Mickey e Eustace, um cachorro. O Walt Disney achou que as crianças estavam ficando tolas demais com outros desenhos e achou que seriam maduras o bastante para ver essa esquete. Sinopse Mickey está indo para o trabalho em seu carro. No meio do caminho, o carro quebra devido ao problema do motor e ele desce para verificar. Quando Mickey descobre que não será capaz de consertar o motor, ele fica deprimido. É aí que Eustace chega e ajuda Mickey, consertando o carro. Mickey fica aliviado e se apresenta. Depois de uma breve conversa, Mickey o convida para ir em algum lugar. E Eustace pergunta se Mickey não devia ir a esse tal lugar. Mas Mickey mente e decide voltar no trabalho. Os dois chegaram em um bar. Quando Dona vê Mickey, sua expressão muda. Ela se dirige à mesa e pergunta, rudimente, o que eles querem. Depois de pedirem, o xerife Bafo entra e confronta Mickey, exigindo que ele pague logo seu aluguel atrasado. Mickey se desespera, mas é salvo por Eustace que decide pagar toda a dívida de Mickey. O xerife ri e avisa a Eustace que Mickey só vai lhe causar problemas, saindo de cena em seguida. Mickey fica feliz por estar a salvo e abraça Eustace. Mickey e Eustace saem pelas ruas. Mickey o apresenta aos moradores da cidade em diversas cenas. Eles não ligam e simplesmente se as façam. O último ri abafado e avisa a Eustace que ele deveria ter cuidado com Mickey. Eustace tenta descobrir por que ele guarda rancor, mas antes que possa fazer isso, a pessoa já sumiu. Eustace pergunta por que Mickey ainda está sorrindo depois dessa recepção. E Mickey diz que nunca teve amigo antes. Eustace é seu primeiro e único amigo. Eustace se sente mal ao ouvir isso, e aparenta esconder algo como essa expressão de culpa. Em seguida, diversas cenas mostram Mickey e Eustace em um cinema, brincando e escalando uma montanha para ver toda a cidade. Depois Mickey mostra sua cara para Eustace, na esperança de que ele viva com ele. Eustace sente pena de Mickey, mas diz que precisa ir embora. Mickey está chocado e pensa que está sendo traído, como sempre. Eustace diz que não gostou da cidade, muito menos dos habitantes, e que vai tentar sorte em outro lugar. Ele pede desculpas a Mickey, e diz umas poucas palavras de ânimo e depois sai pela porta da frente. Mickey corre e agarra-o pela perna, implorando-o para que fique. Mas Eustace se nega. Mickey decide que não pode perder seu único amigo, e acerta-o com força usando uma pedra que estava no chão. A cena seguinte mostra Mickey descendo as escadas até o porão. Ele acende a luz, e podemos ver Eustace amarrado numa mesa de cirurgia, ainda inconsciente. Mickey começa a chorar e pede desculpas. Ele diz que tem que ser desse jeito. Constantemente, Mickey grita que não pode mais ficar sozinho, e pega uma faca debaixo da mesa. Começa a cirurgia, porém não se pode ver o que ele está fazendo. Depois que Eustace finalmente acorda, é revelado que ele não possui mais uma forma antropomófica, como Mickey e os outros. Agora ele é um cachorro de verdade. Ele se apavora, e só consegue latir. De repente, a cena fica em primeira pessoa, e podemos ver Mickey entrando na sala. Eustace não parece mais assustado. Ele corre na direção de Mickey, e por em cima dele, feliz. Mickey diz que ninguém saberá sobre isso, e que esse será o segredo dos dois. Ele também diz que seu nome será Pluto, a partir desse momento. Vemos a fachada da casa de Mickey, e a câmera se afasta. A risada de bafo é ouvida, junto com a do morador que tentou alertar Eustace sobre Mickey. O Background Walt Disney queria fazer um especial de Halloween de Mickey e Mouse. Diversos personagens que apareceram nele se tornaram personagens oficiais depois. A dona do bar se tornaria Margarida, e o morador que tentou alertar Eustace se tornaria o Pateta, sendo que esse parece bastante com Eustace. Pluto também se tornou um personagem fixo, mas não é feita qualquer missão a Eustace. Os animadores se sentiram enjoados durante a produção das últimas cenas, e exigiram que a operação fosse censurada. Walt não teve escolha, além de aceitar a exigência. Produção A produção foi atrasada, porque diversos dos animadores e desenhistas sentiram mal por Eustace, após ler o script. A produção foi atrasada em diversos meses, porque nenhum dos funcionários queria de fato terminar o desenho. Os gastos foram altos, pois todos queriam uma compensação por fazer algo tão fora de suas zonas de conforto. Especialmente levando em conta que aquele era um desenho para crianças. Recepção Muitas ofensas e controvérsias surgiram quando o desenho foi exibido. Era exatamente o oposto do que Walt queria. Pessoas diziam que as crianças não podiam dormir de noite, e tinham pesadelos constantes que eram operados por Mickey. Crianças mais novas exigiam atenção constante, pois tinham medo de ficar sozinhas. Especialmente à noite, pais decidiram prestar queixas contra a Disney, e decidiu destruir todas as cópias do desenho que pode encontrar. Numa tentativa de esconder o seu erro. Teorias Depois de assistir algumas vezes, algumas pessoas dizem que os personagens como Mickey parecem perfeitamente normais, enquanto que os animais de estimação parecem ter algum tipo de retardo mental. Embora não haja mais referência ao Stassi em um ou outro desenho, Mickey fica bastante preocupado quando Pluto some, e chega ao ponto de arriscar a própria vida para salvar seu melhor amigo. Essa é a única conexão entre o melhor amigo do Mickey e outros desenhos. Fontes Havia uns sites que mostravam imagens desse desenho, mas não é mais possível encontrá-lo. A maioria dos autores desses episódios já morreu devido a idades avançadas. Quando estavam vivos, nenhum deles queria ouvir nenhuma menção a esse desenho, talvez porque se sentiam ocupados. Tenho uns bons pesadelos, meus amigos. Hahahaha E aí, Pluto?